Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa doença aí que tem causado pânico de muita gente. Em especial, vamos dar um foco para a saúde prisional, certo? Para quem não me conhece, eu sou João Paulo França, sou infectologista da saúde prisional. Divido esse trabalho junto com Marcela Marinho, que também é infectologista do sistema prisional. Então, vamos lá. A gente sabe que o coronavírus pegou todo mundo, uma informação devastadora, uma informação que vem nos noticiários e está na cabeça de todo mundo e que assusta muita gente. Tomou o mundo todo. E aí a gente lembra muito bem da questão que começou na China, que aí vem essa imagem na cabeça da gente, que modificou os hábitos populacionais e sobre isso a gente precisa conversar. E aí a gente vê muito que tudo começou na cidade de Wuhan, na China, onde foi o primeiro local de surgimento das doenças de pessoas que estavam tendo quadros de pneumonia, de gripe que evoluíram para pneumonia e alguns ficavam até com quadro grave. E aí a gente sabe que o coronavírus já é um antigo conhecido nosso. Ele é um vírus que gosta de pegar carona em alguns animais, principalmente em aves e animais marinhos, como alguns peixes, por exemplo. E aí a gente vê essa questão desses mercados de comida, que tinha muito essa questão de animais. O coronavírus já era um conhecido da gente. E aí fica tudo isso causando muito medo, muito pânico, porque fica aquele ciclo de dúvidas e a gente fica muito sem saber de onde vem, para onde vai esse vírus. Mas vamos conversar com isso, sobre isso. E aí a primeira pergunta é se isso já é uma pandemia, a gente já sabe que é. E já essa pandemia quer dizer que a infecção é sustentada em todos os locais do mundo. E desde o dia 11 do 3, a OMS definiu como uma pandemia. E aí a gente sabe dessa bomba que vem estourando, mas que na verdade a gente tem que pensar assim, a gente se assusta mais com os reflexos do coronavírus do que com o próprio coronavírus. O coronavírus, ele geralmente passa como uma síndrome gripal leve na gigantesca maioria das pessoas, mas a gente tem muito medo dele. E aí hoje essa é a situação mundial, atual, a gente vê que o vírus já está no mundo todo, em vários países do mundo, salvo algumas exceções. Mas que o coronavírus ainda, dentre algumas ameaças que a gente já lida dentro do sistema prisional, não é uma das mais frequentes. Isso aí é do dia 9 de março, a quantidade de mortes por dia, proporcional à população. Então, a gente vê que tuberculose, hepatite e AIDS, que são doenças bem frequentes no sistema prisional que a gente lida já, são doenças que causam mais mortes do que o próprio coronavírus. E aí o coronavírus, ele já era um antigo conhecido nosso, feito eu falei. Existia o MES, que é o coronavírus do Oriente Médio. O SAIS, um coronavírus que causou uma crise também na China, em Hong Kong, na verdade. E eles já eram conhecidos e eram transmitidos assim, a princípio, por animais. O camelo, o MES, o morcego, na SARS. E aí tem a questão do coronavírus, por quem ele é transmitido, o novo coronavírus. Isso, para a nossa recente descoberta, o pangolim, que é uma espécie de tatu, parece ser o animal que trouxe essa nova transformação do coronavírus para o homem. E aí, diante desse contexto, a gente fica assustado porque a transmissão do coronavírus, a transmissão do coronavírus, e pensa que a gente tem que ficar que nem muitos filmes por aí, tá entendendo? Com essa roupa de precaução máxima, ou feito o espetáculo que foi quando a gente recebeu o pessoal que estava fora, né? Que foi repatriado aqui no Brasil, aquela recepção com o pessoal com a precaução máxima, tá entendendo? Mas a gente vai ver que o coronavírus não precisa de tudo isso. Primeiro que o coronavírus é uma transmissão por gotículas. Vocês podem ver aí nessa figura, são partículas visíveis, grandes, tá entendendo? Que não conseguem durar mais que três horas no ar, porque elas caem. E aí, para isso, como é gotícula, são partículas maiores, uma máscara cirúrgica, ela é o suficiente para impedir a transmissão por via respiratória do coronavírus. Diferente desses procedimentos, que é a nebulização, intubação do paciente, ou então o paciente que já está em respiração mecânica, né? Esses pacientes, eles produzem aerosol. Então, para esses pacientes, a gente tem que usar a nossa velha conhecida máscara N95, ou então a máscara PFF2, que a gente tem disponível nas nossas unidades. Lembrando, máscara cirúrgica para os usos corriqueiros e a máscara N95 para esses três procedimentos que eu citei aqui. E aí, vem algumas dúvidas quanto à transmissão desse coronavírus. A gente vê que quanto menos as pessoas se movimentam, menos esse vírus se dissemina. Quanto mais elas se movimentam, mais ele se dissemina. E aí, esse vídeo ilustra muito bem essa situação do vírus em sua transmissão. E aí, fica a dúvida se a gente pode pedir um delivery num restaurante chinês ou num restaurante italiano. E a gente garanta a vocês que pode, tá bom? Não precisa evitar, não. Como é que estão a questão das vacinas e medicações, elas seguem a todo vapor em desenvolvimento. Alguns países já anunciaram alguma descoberta prévia, mas precisa ser testado amplamente. E alguns medicamentos, né, como tem citado aí na TV, parecem reduzir uma certa gravidade do coronavírus. Mas, mais estudos com número maior de pacientes são necessários. Outra dúvida que se tem também é se a gente pode pedir delivery de... Não delivery, né? Mas, assim, pedir encomendas chinesas. Se ela pode vir com o vírus. Não, tá bom? O vírus não consegue durar esse tempo todo a ponto de transmitir por uma encomenda, não. E aí, a gente precisa desfazer alguns mitos. Um deles é se meu cachorro, ele vai morrer do coronavírus. Não, tá bom? A gente não tem nenhuma evidência de algum animal que tenha pego o novo coronavírus e morreu. Se o alho, ele impede a transmissão do coronavírus. Mas, eu garanto a vocês que, assim, o alho, ele tem propriedades antibióticas e algumas propriedades imunológicas a ajudar a imunidade. Mas, nada relacionado especificamente ao coronavírus, tá bom? Não tem nenhum estudo sobre isso. Quem é melhor? O papel toalha ou o secador de mão. Já tem estudos sobre isso. E o secador de mão, ele, na verdade, funciona como meio propagador de vírus e bactérias. E aí, sempre preferir o papel toalha, tá bom? Sempre, sempre. E aí, nesse momento de crise, de dúvida, de pânico, sempre aparecem uns charlatões que oferecem a vocês vitaminas, né? Vitaminas A, vitamina D, vitaminas E, ou então o soro da imunidade, né? Pro coronavírus. E a gente vê que nada disso tem referência científica comprovada que funciona no coronavírus. Só tem uma coisa que é comprovada, que vai levar todo o seu dinheiro. E aí, com a questão dos casos suspeitos, né? Que a gente teve umas mudanças recentes. O Brasil todo, assim como o Pernambuco, é transmissão comunitária. Isso quer dizer que a gente não sabe de onde vem o vírus e pra onde vai. A gente perdeu um certo controle. Então, o que é que vai mudar com isso? Que todo sintomático respiratório leve, todo paciente com a síndrome gripal ou febre, a febre não precisa ser obrigatória, ele será um caso suspeito, independente de histórico de viagem. E aí, a gente não vai mais testar nem notificar esses quadros leves. Só casos graves que a gente vai testar e notificar. E aí, o que é que a gente considera um contato próximo com paciente de coronavírus? É o apertar de mãos, é levar uma tossida na cara, é conversar por mais de 15 minutos, por pelo menos 15 minutos, numa distância menor que 2 metros, é sentar dois lances de cadeira da pessoa contaminada. Menos de dois lances de cadeira. E aí, algumas tecnologias que a gente precisa saber. O que é um caso confirmado? É caso confirmado toda vez que der positivo, pra o teste de positivo. Então, lembrando que esse teste só vai ser feito com os pacientes graves. Então, só esses daqui é que a gente vai saber se foi confirmado o coronavírus. Os outros, eles, se der positivo pra outro ou der negativo, vai ser descartado o coronavírus. Se for um teste per particular, geralmente será necessário uma contraprova do SUS. E aí, a gente tá com algumas definições aqui do que é uma transmissão local e uma comunitária, e hoje a gente se encontra na transmissão comunitária. O período de incubação, ou seja, aquele período que uma vez que você teve contato, você vai desenvolver os primeiros sintomas da doença, gira em torno de 5 dias, é a média, mas ele pode durar até 16 dias. A transmissão, ela é confirmadamente, vai até 7 dias após o início dos sintomas, mas a gente vê que já tem algumas evidências que antes dos sintomas, as pessoas já estão começando a transmitir, geralmente às 48 horas. E que algumas pessoas que têm a doença, mas não apresentam sintomas, também transmitem. E aí, outra dúvida que se faz é se uma vez que eu pego o coronavírus, eu não pego mais. Isso ainda tá em xeque devido a alguns pacientes que apresentaram positividade pro teste de coronavírus, mesmo considerados curados da doença. Então, fica essa dúvida no ar, mas são poucos pacientes. A transmissão desse coronavírus, pra vocês terem ideia, junto com outras doenças, aqui a influência que é a gripe comum e aqui é o coronavírus. Isso quer dizer que, se eu pego uma gripe, em média eu vou transmitir para 1,3 pessoas. Enquanto o coronavírus, eu transmito para 3. É quase o triplo de uma gripe comum. Vamos ver outros números. Por exemplo, eu tenho 4 ciclos de transmissões. E aí eu tenho a gripe comum com 10 infectados e o coronavírus com 10 infectados. No final do ciclo, a gente vai ter cerca de 80 infectados com coronavírus ou com a gripe e cerca de 132 com o coronavírus. E aí, quanto tempo, porque o coronavírus também é transmitido por contato, e quanto tempo ele dura no ambiente? No ar, ele consegue passar 3 horas. Depois disso, ele cai no chão. Num papelão, papel, ele passa cerca de 24 horas. E em superfícies mais rígidas, como a sinox e plástico, 2 a 3 dias. Então, a gente vê que ele tem uma tendência a passar mais tempo em superfícies duras e menos tempo em superfícies mais moles. Só para vocês terem uma ideia de quanto tempo ele vai passar na roupa. Não deve ser entre esses 24 e esses 2 a 3 dias. E aqui os sintomas, geralmente é uma febre, uma dor de cabeça, uma dificuldade para respirar, dor de garganta. O que é que ele tem de diferente? É que ele tem de ser mais seco. Ele produz uma... A tosse dele é mais seca. Ele não tem muita coreza com escorrer catarro do nariz. Ele é mais seco. Mas isso não é uma garantia de que você está com coronavírus ou não. Todos esses sintomas podem ser reproduzidos em outras doenças, como resfriado e gripe. Uma coisa que é interessante sobre o coronavírus é que o quinto dia ele é decisivo. Geralmente, no quinto dia de doença, a pessoa pode evoluir para a forma grave. Tá bom? Pode. Geralmente, é aquelas pessoas que têm algum fator de risco que a gente vai comentar. O quinto dia parece ser o dia D. E aqui é um... Mostrando, assim, como a gente pode definir na atenção básica, né? Na nossa unidade divisional, um paciente considerado grave, tá? A gente vê aqui que são aqueles que têm uma frequência respiratória maior que 30. Se está com a dispneia, uma saturação menor que 90%. Está com as extremidades roxas, que isso é sem anose. Ou então, o rim parou de funcionar, alguma coisa do tipo. Tá entendendo? Então, assim, a gente consegue detectar qual é o paciente que está com a forma grave da doença. Aqui é outra definição mais específica. Não vamos comentar sobre o assunto. Aqui é algum dos pacientes de risco, né? O idoso, a gente sabe muito bem, né? Que acima de 60 anos já se torna um paciente de risco. Os fumantes, mas não é um fumante qualquer. Aquele fumante de longa data que já tem alteração pulmonar. Os obesos mórbidos. Pacientes que fazem diálise, tá entendendo? Que fazem quimioterapia, que tem câncer. E os pacientes também que tem tuberculose, tá bom? Que tem muito na unidade prisional. Esses pacientes tendem a fazer mais falta de ar, confusão mental e deficiência respiratória, precisando de um atendimento de extrema urgência. Sobre a mortalidade, ela varia por idade. Então, quando a gente tem um paciente entre 20 e 40 anos, ele vai com a mortalidade de 0,2. É bem pequena. Mas aqueles pacientes com 80 anos ou mais, ela vai em 14%. A gente tem que ficar de olho nesses pacientes acima de 60 anos. Principalmente dos 80 anos. Como é que a gente diagnostica, né? Que a gente sabe que a síndrome gripal abre um leque pra vários, várias doenças, vários vírus. E aí a gente só vai testar os casos graves. Nos casos graves, a gente vai pegar um suave, né? Fazer dois suaves nasais e um oral. E avaliação do material genético desse suave. E aí tá o contato, né? Quando você estiver diante de um paciente grave, precisa testar o contato pra você solicitar, né? A coleta desse exame. E aí, as medidas de prevenção e controle que a gente pode colocar na nossa unidade, né? A higiene respiratória, né? Que vai junto com a etiqueta de tosse. Quando for tu se espirrar, cobrir a boca ou o nariz com o antebraço. A higiene das mãos com frequência. Eu chamo a atenção pra vocês sobre a higiene das mãos. A questão do álcool em gel, que é fácil, prático e rápido. Mas o álcool em gel não funciona em mão que tem sujidade visível, que tem grude. Nessas horas que você tiver grude na mão, só vai funcionar água e sabão. E aí outras coisas como evitar tocar olhos, nariz e boca. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ou seja, pelo menos uma distância de dois metros. Quando tiver uma fila pra atendimento na saúde prisional. Botar esses doentes com a distância de dois metros entre si. Tá bom? E limpar e desinfectar objetos e superfícies tocados com frequência. Ou com álcool em gel ou com água sanitária. E aí sobre as medidas no presídio. A gente precisa ser enérgico. Feito o governo federal, né? E aí já decretou a suspensão de visitas a presos. Mas a gente tem que ficar ciente de que se a gente fizer algumas medidas sem o diálogo, né? A gente pode acontecer algumas coisas como aconteceu em São Paulo e na França. E aí a gente tem que sempre dialogar, tá bom? Dialogar inclusive com os PPLs pra evitar que situações como essa elas aconteçam, né? Porque vai causar uma certa revolta. A gente tem que controlar nossas visitas. Eu sei que elas estão suspensas agora, mas a gente recebe uma quantidade de material, né? As visitas vêm trazendo algumas encomendas para os PPLs. E aí a gente também precisa fazer higiene desses materiais. E ter um controle sobre isso. O tratamento nada mais é do que de suporte. Então a gente precisa hidratar bem esse paciente pra aumentar a mobilização das secreções respiratórias. A instilação de solução fisiológica nasal pra limpar o nariz e desobstruir e tirar essas secreções presas. Bebidas quentes pra também ajudar a tirar essas secreções. E os outros sintomas que você vê com o seu médico. E aí o que você tem que ver com o seu médico mais é a dificuldade de respirar. Que isso é um sintoma de alarme que esse paciente precisa ir pra unidade de saúde. Ok? E aí sobre isso, né? Quando a gente vai usar o serviço de saúde? Quando a gente leva esse paciente ao médico? Quando ele tiver tosse e febre, a gente coloca ele em isolamento. Ele vai reservar um espaço lá na unidade pra fazer esse isolamento desses pacientes. Mas se ele tiver com dificuldade de respirar, esse paciente é considerado grave. E ele tem que ir pro serviço de referência. Mas não esquecer de ligar pra central de regulação pra mandar esse paciente. Pra não correr o risco desse paciente voltar. E aí tá aí meu contato, tá bom? Pra quem precisar tirar dúvida, conversar alguma coisa. Eu espero que numa próxima a gente converse mais sobre o assunto. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. 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 Obrigado.